Olá meus queridos irmãos, hoje te convido a rezar a oração forte de São Jorge Guerreiro com o poderoso Salmo 23, para te ajudar a tirar toda a maldição, inveja, olho gordo, feitiço e negatividade que tenha sido jogado na sua vida, que não te deixa ser feliz. Irmãos, reze com fé e deixe São Jorge Guerreiro, enviado de Deus, quebrar todo o mal na sua vida, fortalecer a sua conexão com Deus e ao final desta oração, você se sentirá mais leve e confiante. Mas antes, se você ainda não é inscrito no canal, te convido a se inscrever, para não perder nenhuma das nossas orações que postamos toda semana. Compartilhe este vídeo com seus familiares e amigos, para assim sermos uma comunidade fortalecida pela Palavra de Deus. Pai amoroso, te louvamos pela tua fidelidade inabalável e amor que nunca falha. Pai Celestial, hoje nos ajoelhamos diante da tua presença poderosa, clamando por tua intervenção divina. Ó Senhor, entra na minha vida, me ajuda a caminhar. Eu sei que não falha com seus filhos e envia neste momento o seu soldado invencível, São Jorge Guerreiro, para me ajudar a vencer todas as batalhas. Neste momento, rezo com muita fé, Senhor, buscando a libertação das amarras da maldição, inveja, mal-olhado, feitiçaria e todo o mal que impede a minha vitória. São Jorge Guerreiro, passa na frente para me proteger. Soldado de Deus, reconheço a necessidade da tua intervenção em minha vida. Quebra, São Jorge, toda maldição, toda inveja que tem buscado minar a nossa jornada de fé. Ecoe o amor de Deus em nossos corações e nos fortaleçam para enfrentar, de cabeça erguida, qualquer adversidade. Meus irmãos, agora, converse com São Jorge Guerreiro e faça seus pedidos. Pode escrever nos comentários também. Feche seus olhos por um momento e converse com o nosso guerreiro invencível. Oh, meu fiel intercessor e amigo, com sua energia curativa de luz e bondade. São Jorge, conceda-me a graça de me livrar de todas as doenças físicas, mentais e espirituais. Derrama sobre mim uma onda de vibrações positivas, para que tudo o que não é de Deus, tudo o que foi jogado ou colocado para prejudicar a minha vida, seja retirado agora. São Jorge, cure o meu corpo, coloque um escudo de luz protetora, impedindo toda e qualquer enfermidade que queira se aproximar de mim. Glorioso São Jorge Guerreiro, o mais poderoso defensor celestial, símbolo da luta e da justiça contra o mal, cheio de virtudes. Torna-me possível permanecer forte e corajoso diante das diversidades pelas quais eu estou passando. São Jorge, pelos vossos merecimentos, pelas vossas virtudes, pela vossa grandiosa fé em nosso Senhor Jesus Cristo, por Deus, postes constituído em protetor de todos que a ti recorrem. Assim, pelo poder de São Jorge e sua invencível falange, peço auxílio para me libertar de toda maldade, maldições, feitiços ou pragas, mal olhado, assim como de todo o trabalho do mal ou influência de algum objeto vindo da magia ou feitiçaria. Poderoso Pai, que nos ama e nos protege, seja comigo agora. Que minha fé aumente a cada dia, Pai misericordioso. Pai amado, eu preciso de ti. Não sou nada diante de sua grandeza e poder. Diga em voz alta e escreva nos comentários esta afirmação de fé, meus irmãos. Na minha vida, as bênçãos fluem e a proteção de São Jorge quebra todo o mal, enchendo o meu caminho de luz e positividade. Que São Jorge Guerreiro possa interceder neste momento, nos protegendo com as suas poderosas armas. Eu andarei vestido e armado com as armas de São Jorge, para que meus inimigos, tendo pés, não me alcancem, tendo mãos, não me peguem, tendo olhos, não me vejam, e nem pensamentos eles possam me fazer mal. Derrama a tua luz sobre nós, meu São Jorge, para que possamos resistir a todas as setas do inimigo. nos conduz à vitória sobre o mal. São Jorge, a minha frente para me defender. São Jorge, atrás de mim para me proteger. São Jorge, a minha direita para me sustentar. São Jorge, a minha esquerda para me encorajar. São Jorge, guie, me oriente, sempre em bom caminho. Cavaleiro invencível de Deus, proteja-me de todo o mal, livra-me com a tua espada. Eu te imploro, São Jorge, a sua ajuda para me conduzir em pastos verdejantes, para que eu manifeste um coração humilde e arrependido. São Jorge, venha com a sua lança poderosa e destrua todos os males que estão rodeando a minha vida. Destrua todos os abusos e todas as injustiças que possam aparecer em minha vida. São Jorge, que neste momento seja repreendido todo o espírito de rebelião, rejeição, raio de amargura, ódio, falta de perdão, dureza de coração, espírito de doença, enfermidade, medo, insegurança, timidez, covardia, mentira, calúnia e difamação. Cura no mais profundo do meu subconsciente e queima com teu fogo santo todo bloqueio, tradição religiosa, idolatria, todo o mal que deturpa meu caráter, a minha personalidade e o meu comportamento. Meu São Jorge invencível, quebra agora toda obra de feitiçaria, magia, maldição, amarrações, trabalho feito em cemitério, nos rios, nas cachoeiras, nas encruzilhadas e nas matas para prejudicar a minha vida. Que toda inveja e mal-olhado sejam retirados neste momento. Armas de fogo o meu corpo não alcançarão. Facas e lanças se quebrem sem o meu corpo tocar. Cordas e correntes se arrebentem sem o meu corpo amarrar. Jesus Cristo me proteja e me defenda com o poder de sua santa e divina graça. Virgem de Nazaré, me cubra com o seu manto sagrado e divino, protegendo-me em todas as minhas dores e aflições. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. São Jorge Guerreiro, em nome de Deus, envia a sua milícia celeste para me livrar dos falsos amigos, das fofocas, das humilhações, dos maus tratos, das invejas, das intrigas, dos rancores, dos agressores violentos, dos agressores violentos, de todo o sofrimento e de todo o inimigo visível ou invisível que queira me ferir ou me atormentar. Glorioso São Jorge, proteja-me de todas as maldições, feitiçarias, armadilhas, obstáculos, enganos, mentiras e dificuldades. Que toda estagnação, inconveniência e complicação seja removida dos meus caminhos, que eu possa progredir de hoje em diante. Eu peço, São Jorge, que com a sua espada, quebre todas as amarras do passado, destrua tudo aquilo que está afetando a minha vida e o meu progresso. Cuide de mim, guerreiro poderoso. Com a sua espada, quebre toda a maldição hereditária existente em mim e em minha família, tanto do lado paterno quanto materno, que desfaça qualquer palavra, atitudes, pactos feitos por mim ou por qualquer antepassado. Que seja desfeito qualquer laço com as trevas, pelo poder de São Jorge Guerreiro, vós que é um santo guerreiro, intercedei por mim. São Jorge, eu quebro toda a espécie de praga e maldição lançada sobre mim por pai, irmão, mãe, parentes, amigos, inimigos, professores e por mim mesmo. São Jorge, quebra todos os caminhos traiçoeiros, quebra todos os pensamentos negativos, quebra todos os feitiços, quebra todas as maldades, quebra toda a calúnia, quebra toda a maldição nessa oração. Destrua todo o mal em nome de Jesus Cristo, destrua as doenças causadas pelo mal, destrua a tristeza que insistem em ficar. Eu determino agora que todo o mal vai embora e seja quebrada toda a maldição na minha vida espiritual, que seja quebrada toda a maldição na minha vida sentimental, que seja quebrada toda a maldição na minha vida profissional, e toda a doença física, mental ou espiritual, sejam quebradas. Neste momento, a maldição está quebrada, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, em nome da falange do Divino Espírito Santo, em nome da Santíssima Trindade, em nome de São Jorge Guerreiro, se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus, São Jorge, faça comigo a aliança da vitória, que eu tenha a vitória em todas as áreas da minha vida. Deus, com sua divina misericórdia e grande poder, seja meu defensor contra as maldades e perseguições dos meus inimigos. Na certeza de seu auxílio, posso com gratidão dizer, não terei medo do mal, porque sei que estás comigo. Tu és o meu protetor e defensor nos momentos de perigo. São Jorge, que seja resgatado tudo de bom que o inimigo levou da minha vida. Que seja resgatado agora, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. São Jorge Guerreiro, que eu possa me levantar na fé, na saúde, na vida familiar, que eu possa me levantar com as suas armas, me proteja e me defenda de todo o mal, me cubra com o seu manto e sua armadura, me declaro livre e liberto. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Agora sim, estou coberto pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. A minha vida vai caminhar, porque sei que São Jorge Guerreiro guarda meus caminhos. Porque Deus não abandona aquele que pede com o coração aberto. Senhor meu Deus e meu Pai, acampa teus anjos ao meu redor. Eu creio, como está escrito no Salmo 23. Porque o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum. Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Que assim seja. São Jorge Guerreiro, coloque clareza na minha mente, nos meus pensamentos e na minha tomada de decisão. São Jorge, me abençoe. São Jorge, me ilumine. São Jorge Guerreiro, me liberte. São Jorge Guerreiro, seja o meu divino protetor. São Jorge Guerreiro, me conduza para o caminho da vitória. São Jorge, seja o meu triunfo. São Jorge, seja a presença constante na minha vida, de hoje em diante. Obrigado Senhor Deus, agradecemos de todo o coração, por tua presença constante em nossas vidas. Somos gratos por tua misericórdia que nos liberta das amarras da maldição e inveja. Pelas palavras poderosas do Salmo 23, louvamos tua grandeza, porque sempre vem ao socorro dos oprimidos e necessitados. Pai amado, que continuemos a caminhar em tua luz. Senhor, confiantes de que tu és quem quebra maldições e transforma adversidades em triunfos. E a tua paz guarde nossos corações e mentes. São Jorge Guerreiro, enviado por Deus para nos proteger. Pai amoroso, te louvamos pela tua fidelidade inabalável e amor que nunca falha. Pai Celestial, hoje nos ajoelhamos diante da tua presença poderosa, clamando por tua intervenção divina. Ó Senhor, entra na minha vida, me ajuda a caminhar. Eu sei que não falha com seus filhos e envia neste momento o seu soldado invencível. São Jorge Guerreiro, para me ajudar a vencer todas as batalhas. Neste momento, rezo com muita fé, Senhor, buscando a libertação das amarras da maldição. Inveja, mal-olhado, feitiçaria e todo o mal que impede a minha vitória. São Jorge Guerreiro, passa na frente para me proteger. Soldado de Deus, reconheço a necessidade da tua intervenção em minha vida. Quebra, São Jorge, toda maldição, toda inveja que tem buscado minar a nossa jornada de fé. Ecoe o amor de Deus em nossos corações e nos fortaleçam para enfrentar, de cabeça erguida, qualquer adversidade. Meus irmãos, agora, converse com São Jorge Guerreiro e faça seus pedidos. Pode escrever nos comentários também. Feche seus olhos por um momento e converse com o nosso Guerreiro Invencível. Oh, meu fiel intercessor e amigo, com sua energia curativa de luz e bondade. São Jorge, conceda-me a graça de me livrar de todas as doenças físicas, mentais e espirituais. Derrama sobre mim uma onda de vibrações positivas, para que tudo o que não é de Deus, tudo o que foi jogado ou colocado para prejudicar a minha vida, seja retirado agora. São Jorge, cure o meu corpo, coloque um escudo de luz protetora, impedindo toda e qualquer enfermidade que queira se aproximar de mim. Glorioso São Jorge Guerreiro, o mais poderoso defensor celestial, símbolo da luta e da justiça contra o mal, cheio de virtudes. Torna-me possível permanecer forte e corajoso diante das diversidades pelas quais eu estou passando. São Jorge, pelos vossos merecimentos, pelas vossas virtudes, pela vossa grandiosa fé em nosso Senhor Jesus Cristo, por Deus, postes constituído em protetor de todos que a ti recorrem. Assim, pelo poder de São Jorge e sua invencível falange, peço auxílio para me libertar de toda maldade, maldições, feitiços ou pragas, mal olhado, assim como de todo o trabalho do mal ou influência de algum objeto vindo da magia ou feitiçaria. Poderoso Pai, que nos ama e nos protege, seja comigo agora. Que minha fé aumente a cada dia, Pai misericordioso. Pai amado, eu preciso de ti. Não sou nada diante de sua grandeza e poder. Diga em voz alta e escreva nos comentários esta afirmação de fé, meus irmãos. Na minha vida, as bênçãos fluem. E a proteção de São Jorge quebra todo o mal, enchendo o meu caminho de luz e positividade. Que São Jorge Guerreiro possa interceder neste momento, nos protegendo com as suas poderosas armas. Eu andarei vestido e armado com as armas de São Jorge, para que meus inimigos, tendo pés, não me alcancem. Tendo mãos, não me peguem. Tendo olhos, não me vejam. E nem pensamentos, eles possam me fazer mal. Derrama a tua luz sobre nós, meu São Jorge, para que possamos resistir a todas as setas do inimigo. Nos conduz a vitória sobre o mal. São Jorge, a minha frente para me defender. São Jorge, atrás de mim para me proteger. São Jorge, a minha direita para me sustentar. São Jorge, a minha esquerda para me encorajar. São Jorge, guie, me oriente, sempre em bom caminho. Cavaleiro invencível de Deus, proteja-me de todo mal. Livra-me com a tua espada. Eu te imploro, São Jorge, a sua ajuda para me conduzir em passos verdejantes, para que eu manifeste um coração humilde e arrependido. São Jorge, venha com a sua lança poderosa e destrua todos os males que estão rodeando a minha vida. Destrua todos os abusos e todas as injustiças que possam aparecer em minha vida. São Jorge, que neste momento seja repreendido todo o espírito de rebelião, rejeição, raio de amargura, ódio, falta de perdão, dureza de coração, espírito de doença, Enfermidade, medo, insegurança, timidez, covardia, mentira, calúnia e difamação. Cura no mais profundo do meu subconsciente e queima com teu fogo santo todo bloqueio, Tradição religiosa, idolatria, todo o mal que deturpa meu caráter, a minha personalidade e o meu comportamento. Meu São Jorge invencível, quebra agora toda obra de feitiçaria, magia, maldição, amarrações, Trabalho feito em cemitério, nos rios, nas cachoeiras, nas encruzilhadas e nas matas para prejudicar a minha vida. Que toda inveja e mal-olhado sejam retirados neste momento. Armas de fogo o meu corpo não alcançarão, facas e lanças se quebrem sem o meu corpo tocar, Cordas e correntes se arrebentem, sem o meu corpo amarrar. Jesus Cristo me proteja e me defenda com o poder de sua santa e divina graça. Virgem de Nazaré, me cubra com o seu manto sagrado e divino, Protegendo-me em todas as minhas dores e aflições. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. São Jorge Guerreiro, em nome de Deus, envia a sua milícia celeste para me livrar dos falsos amigos, das fofocas, das humilhações, dos maus tratos, das invejas, das intrigas, dos rancores, dos agressores violentos, dos agressores violentos, de todo o sofrimento e de todo o inimigo visível ou invisível que queira me ferir ou me atormentar. Glorioso São Jorge, proteja-me de todas as maldições, feitiçarias, armadilhas, obstáculos, enganos, mentiras e dificuldades. Que toda estagnação, inconveniência e complicação seja removida dos meus caminhos, que eu possa progredir de hoje em diante. Eu peço, São Jorge, que com a sua espada quebre todas as amarras do passado, destrua tudo aquilo que está afetando a minha vida e o meu progresso. Cuide de mim, guerreiro poderoso. Com a sua espada, quebre toda a maldição hereditária existente em mim e em minha família, tanto do lado paterno quanto materno, que disfarça qualquer palavra, atitudes, pactos feitos por mim ou por qualquer antepassado. Que seja desfeito, qualquer laço com as trevas, pelo poder de São Jorge guerreiro, vós que é um santo guerreiro, intercedei por mim. São Jorge, eu quebro toda a espécie de praga e maldição lançada sobre mim por pai, irmão, mãe, parentes, amigos, inimigos, professores e por mim mesmo. São Jorge, quebra todos os caminhos traiçoeiros, quebra todos os pensamentos negativos, quebra todos os feitiços, quebra todas as maldades, quebra toda a calúnia, quebra toda a maldição nessa oração. Destrua todo o mal em nome de Jesus Cristo, destrua as doenças causadas pelo mal, destrua a tristeza que insistem em ficar. Eu determino agora, que todo o mal vai embora, que seja quebrada, toda a maldição na minha vida espiritual, que seja quebrada, toda a maldição na minha vida sentimental, que seja quebrada, toda a maldição na minha vida financeira, que seja quebrada, toda a maldição na minha vida profissional, e toda a doença física, mental ou espiritual, sejam quebradas. Neste momento, a maldição está quebrada, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, em nome da falange do Divino Espírito Santo, em nome da Santíssima Trindade, em nome de São Jorge Guerreiro, se Deus é por nós, quem será contra nós? São Jorge, faça comigo a aliança da vitória, que eu tenha a vitória em todas as áreas da minha vida. Deus, com sua divina misericórdia e grande poder, seja meu defensor contra as maldades e perseguições dos meus inimigos. Na certeza de seu auxílio, posso com gratidão dizer, não terei medo do mal, porque sei que estás comigo. Tu és o meu protetor e defensor nos momentos de perigo. São Jorge, que seja resgatado tudo de bom que o inimigo levou da minha vida. Que seja resgatado agora, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Donde há de vir a julgar os vivos e os mortos? Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. São Jorge Guerreiro, que eu possa me levantar na fé, na saúde, na vida familiar, que eu possa me levantar com as suas armas, me proteja e me defenda, de todo o mal, me cubra com o seu manto e sua armadura, me declaro livre e liberto. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Agora sim, estou coberto pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. A minha vida vai caminhar, porque sei que São Jorge Guerreiro guarda meus caminhos. Porque Deus não abandona aquele que pede com o coração aberto. Senhor meu Deus e meu Pai, acampa teus anjos ao meu redor. Eu creio, como está escrito no Salmo 23. Porque o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum. Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Que assim seja. São Jorge Guerreiro, coloque clareza na minha mente, nos meus pensamentos e na minha tomada de decisão. São Jorge, me abençoe. São Jorge, me ilumine. São Jorge Guerreiro, me liberte. São Jorge Guerreiro, seja o meu divino protetor. São Jorge Guerreiro, me conduza para o caminho da vitória. São Jorge, seja o meu triunfo. São Jorge, seja a presença constante na minha vida, de hoje em diante. Obrigado, Senhor Deus. Agradecemos de todo o coração por tua presença constante em nossas vidas. Somos gratos por tua misericórdia que nos liberta das amarras da maldição e inveja. Pelas palavras poderosas do Salmo 23, louvamos tua grandeza, porque sempre vem ao socorro dos oprimidos e necessitados. Pai amado, que continuemos a caminhar em tua luz. Senhor, confiantes de que tu és quem quebra maldições e transforma adversidades em triunfos. E a tua paz guarde nossos corações e mentes. São Jorge Guerreiro, enviado por Deus para nos proteger. Pai amoroso, te louvamos pela tua fidelidade inabalável e amor que nunca falha. Pai Celestial, hoje nos ajoelhamos diante da tua presença poderosa, clamando por tua intervenção divina. Ó Senhor, entra na minha vida, me ajuda a caminhar. Eu sei que não falha com seus filhos e envia neste momento o seu soldado invencível. São Jorge Guerreiro, para me ajudar a vencer todas as batalhas. Neste momento, rezo com muita fé, Senhor, buscando a libertação das amarras da maldição. Inveja, mal-olhado, feitiçaria e todo o mal que impede a minha vitória. São Jorge Guerreiro, passa na frente para me proteger. Soldado de Deus, reconheço a necessidade da tua intervenção em minha vida. Quebra, São Jorge, toda maldição, toda inveja que tem buscado minar a nossa jornada de fé. Ecoe o amor de Deus em nossos corações e nos fortaleçam para enfrentar, de cabeça erguida, qualquer adversidade. Meus irmãos, agora, converse com São Jorge Guerreiro e faça seus pedidos. Pode escrever nos comentários também. Feche seus olhos por um momento e converse com o nosso guerreiro invencível. Oh, meu fiel intercessor e amigo, com sua energia curativa de luz e bondade. São Jorge, conceda-me a graça de me livrar de todas as doenças físicas, mentais e espirituais. Derrama sobre mim uma onda de vibrações positivas, para que tudo o que não é de Deus, Tudo o que foi jogado ou colocado para prejudicar a minha vida, seja retirado agora. São Jorge, cure o meu corpo. Coloque um escudo de luz protetora, impedindo toda e qualquer enfermidade que queira se aproximar de mim. Glorioso São Jorge Guerreiro, o mais poderoso defensor celestial, símbolo da luta e da justiça contra o mal, Cheio de virtudes, torna-me possível permanecer forte e corajoso diante das diversidades pelas quais eu estou passando. São Jorge, pelos vossos merecimentos, pelas vossas virtudes, pela vossa grandiosa fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Por Deus, postes constituído em protetor de todos que a ti recorrem. Assim, pelo poder de São Jorge e sua invencível falange, peço auxílio para me libertar de toda maldade, Maldições, feitiços ou pragas, mal olhado, assim como de todo o trabalho do mal ou influência de algum objeto vindo da magia ou feitiçaria. Poderoso Pai, que nos ama e nos protege, seja comigo agora, que minha fé aumente a cada dia, Pai misericordioso. Pai amado, eu preciso de ti, não sou nada diante de sua grandeza e poder. Diga em voz alta e escreva nos comentários esta afirmação de fé, meus irmãos. Na minha vida, as bênçãos fluem e a proteção de São Jorge quebra todo o mal, enchendo o meu caminho de luz e positividade. Que São Jorge guerreiro possa interceder neste momento, nos protegendo com as suas poderosas armas. Eu andarei vestido e armado com as armas de São Jorge, para que meus inimigos, tendo pés, não me alcancem, tendo mãos, não me peguem, tendo olhos, não me vejam, e nem pensamentos, eles possam me fazer mal. Derrama a tua luz sobre nós, meu São Jorge, para que possamos resistir a todas as setas do inimigo. Nos conduza a vitória sobre o mal. São Jorge, a minha direita para me sustentar, São Jorge, a minha esquerda para me encorajar. São Jorge, guie, me oriente, sempre em bom caminho. Cavaleiro invencível de Deus, proteja-me de todo o mal, livra-me com a tua espada. Eu te imploro, São Jorge, a sua ajuda para me conduzir em passos verdejantes, para que eu manifeste um coração humilde e arrependido. São Jorge, venha com a sua lança poderosa e destrua todos os males que estão rodeando a minha vida. Destrua todos os abusos e todas as injustiças que possam aparecer em minha vida. São Jorge, que neste momento seja repreendido todo o espírito de rebelião, rejeição, raio de amargura, ódio, falta de perdão, dureza de coração, espírito de doença, Enfermidade, medo, insegurança, timidez, covardia, mentira, calúnia e difamação. Cura no mais profundo do meu subconsciente e queima com teu fogo santo todo bloqueio, tradição religiosa, idolatria, todo mal que deturpa meu caráter, a minha personalidade e o meu comportamento. Meu São Jorge invencível, quebra agora toda obra de feitiçaria, magia, maldição, amarrações, trabalho feito em cemitério, nos rios, nas cachoeiras, nas encruzilhadas e nas matas para prejudicar a minha vida. Que toda inveja e mal olhado sejam retirados neste momento, armas de fogo o meu corpo não alcançarão, facas e lanças se quebrem sem o meu corpo tocar, cordas e correntes se arrebentem sem o meu corpo amarrar. Jesus Cristo me proteja e me defenda com o poder de sua santa e divina graça. Virgem de Nazaré, me cubra com o seu manto sagrado e divino, protegendo-me em todas as minhas dores e aflições. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. São Jorge Guerreiro, em nome de Deus, envia a sua milícia celeste para me livrar dos falsos amigos, das fofocas, das humilhações, dos maus tratos, das invejas, das intrigas, dos rancores, dos agressores violentos, de todo o sofrimento e de todo o inimigo visível ou invisível que queira me ferir ou me atormentar. Glorioso São Jorge, proteja-me de todas as maldições, feitiçarias, armadilhas, obstáculos, enganos, mentiras e dificuldades. Que toda estagnação, inconveniência e complicação seja removida dos meus caminhos, que eu possa progredir de hoje em diante. Eu peço, São Jorge, que com a sua espada quebre todas as amarras do passado, destrua tudo aquilo que está afetando a minha vida e o meu progresso. Cuide de mim, guerreiro poderoso, com a sua espada quebre toda a maldição hereditária existente em mim e em minha família, tanto do lado paterno quanto materno, que desfaça qualquer palavra, atitudes, pactos feitos por mim ou por qualquer antepassado. Que seja desfeito, qualquer laço com as trevas, pelo poder de São Jorge guerreiro, vós que é um santo guerreiro, intercedei por mim. São Jorge, eu quebro toda a espécie de praga e maldição lançada sobre mim por pai, irmão, mãe, parentes, amigos, inimigos, professores e por mim mesmo. São Jorge, quebra todos os caminhos traiçoeiros, quebra todos os pensamentos negativos, quebra todos os feitiços, quebra todas as maldades, quebra toda a calúnia, quebra toda a maldição nessa oração. Destrua todo o mal em nome de Jesus Cristo, destrua as doenças causadas pelo mal, destrua a tristeza que insistem em ficar. Eu determino agora, que todo o mal vai embora, que seja quebrada toda a maldição na minha vida espiritual, que seja quebrada toda a maldição na minha vida sentimental, que seja quebrada toda a maldição na minha vida financeira, que seja quebrada toda a maldição na minha vida profissional, e toda doença física, mental ou espiritual, sejam quebradas. Neste momento, a maldição está quebrada, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, em nome da falange do Divino Espírito Santo, em nome da Santíssima Trindade, em nome de São Jorge Guerreiro, se Deus é por nós, quem será contra nós? São Jorge, faça comigo a aliança da vitória, que eu tenha a vitória em todas as áreas da minha vida. Deus, com sua divina misericórdia e grande poder, seja meu defensor contra as maldades e perseguições dos meus inimigos. Na certeza de seu auxílio, posso com gratidão dizer, não terei medo do mal, porque sei que estás comigo, tu és o meu protetor e defensor nos momentos de perigo. São Jorge, que seja resgatado tudo de bom que o inimigo levou da minha vida, que seja resgatado agora. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria. Padeceu sob Pôncio Pilatos. Foi crucificado, morto e sepultado. Desceu a mansão dos mortos. Ressuscitou ao terceiro dia. Subiu aos céus. Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. São Jorge Guerreiro, que eu possa me levantar na fé, na saúde, na vida familiar, que eu possa me levantar com as suas armas. Me proteja e me defenda de todo o mal. Me cubra com o seu manto e sua armadura. Me declaro livre e liberto. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Agora sim, estou coberto pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. A minha vida vai caminhar, porque sei que São Jorge Guerreiro guarda meus caminhos. Porque Deus não abandona aquele que pede com o coração aberto. Senhor, meu Deus e meu Pai, acampa teus anjos ao meu redor. Eu creio, como está escrito no Salmo 23, porque o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Que assim seja. São Jorge Guerreiro, coloque clareza na minha mente, nos meus pensamentos e na minha tomada de decisão. São Jorge, me abençoe. São Jorge, me ilumine. São Jorge Guerreiro, me liberte. São Jorge Guerreiro, seja o meu divino protetor. São Jorge Guerreiro, me conduza para o caminho da vitória. São Jorge, seja o meu triunfo. São Jorge, seja a presença constante na minha vida, de hoje em diante. Obrigado, Senhor Deus. Agradecemos de todo o coração por Tua presença constante em nossas vidas. Somos gratos por Tua misericórdia que nos liberta das amarras da maldição e inveja. Pelas palavras poderosas do Salmo 23, louvamos Tua grandeza, porque sempre vem ao socorro dos oprimidos e necessitados. Pai amado, que continuemos a caminhar em Tua luz. Senhor, confiantes de que Tu és quem quebra maldições e transforma adversidades em triunfos. E a Tua paz guarde nossos corações e mentes. São Jorge Guerreiro, enviado por Deus para nos proteger. Gratidão por tudo. Que assim seja, assim será, assim está feito. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. São Jorge, eu confio em Vós. Pai amoroso, Te louvamos pela Tua fidelidade inabalável e amor que nunca falha. Pai Celestial, hoje nos ajoelhamos diante da Tua presença poderosa, clamando por Tua intervenção divina. Ó Senhor, entra na minha vida, me ajuda a caminhar. Eu sei que não falha com os seus filhos e envia neste momento o Seu soldado invencível, São Jorge Guerreiro, para me ajudar a vencer todas as batalhas. Neste momento, rezo com muita fé, Senhor, buscando a libertação das amarras da maldição, inveja, mal-olhado, feitiçaria e todo o mal que impede a minha vitória. São Jorge Guerreiro, passa na frente para me proteger. Soldado de Deus, reconheço a necessidade da Tua intervenção em minha vida. Quebra, São Jorge, toda maldição, toda inveja que tem buscado minar a nossa jornada de fé. Ecoe o amor de Deus em nossos corações e nos fortaleçam para enfrentar, de cabeça erguida, qualquer adversidade. Meus irmãos, agora, converse com São Jorge Guerreiro e faça seus pedidos. Pode escrever nos comentários também. Feche seus olhos por um momento e converse com o nosso guerreiro invencível. Oh, meu fiel intercessor e amigo, com sua energia curativa de luz e bondade, São Jorge, conceda-me a graça de me livrar de todas as doenças físicas, mentais e espirituais. Derrama sobre mim uma onda de vibrações positivas para que tudo o que não é de Deus, tudo o que foi jogado ou colocado para prejudicar a minha vida. Seja retirado agora. São Jorge, cure o meu corpo, coloque um escudo de luz protetora, impedindo toda e qualquer enfermidade que queira se aproximar de mim. Glorioso São Jorge Guerreiro, o mais poderoso defensor celestial, símbolo da luta e da justiça contra o mal, cheio de virtudes. Torna-me possível permanecer forte e corajoso diante das diversidades pelas quais eu estou passando. São Jorge, pelos vossos merecimentos, pelas vossas virtudes, pela vossa grandiosa fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Por Deus, postes constituído em protetor de todos que a ti recorrem. Assim, pelo poder de São Jorge e sua invencível falange, peço auxílio para me libertar de toda maldade, maldições, feitiços ou pragas, mal olhado, assim como de todo o trabalho do mal ou influência de algum objeto vindo da magia ou feitiçaria. Poderoso Pai, que nos ama e nos protege, seja comigo agora. Que minha fé aumente a cada dia, Pai misericordioso. Pai amado, eu preciso de ti. Não sou nada diante de sua grandeza e poder. Diga em voz alta e escreva nos comentários esta afirmação de fé, meus irmãos. Na minha vida, as bênçãos fluem e a proteção de São Jorge quebra todo o mal, enchendo o meu caminho de luz e positividade. Que São Jorge Guerreiro possa interceder neste momento, nos protegendo com as suas poderosas armas. Eu andarei vestido e armado com as armas de São Jorge, para que meus inimigos, tendo pés, não me alcancem, tendo mãos, não me peguem, tendo olhos, não me vejam, e nem pensamentos, eles possam me fazer mal. Derrama a tua luz sobre nós, meu São Jorge, para que possamos resistir a todas as setas do inimigo. Nos conduz a vitória sobre o mal. São Jorge, a minha frente para me defender. São Jorge, atrás de mim para me proteger. São Jorge, a minha direita para me sustentar. São Jorge, a minha esquerda para me encorajar. São Jorge, guie, me oriente, sempre em bom caminho. Cavaleiro invencível de Deus, proteja-me de todo o mal, livra-me com a tua espada. Eu te imploro, São Jorge, a sua ajuda para me conduzir em passos verdejantes, para que eu manifeste um coração humilde e arrependido. São Jorge, venha com a sua lança poderosa e destrua todos os males que estão rodeando a minha vida. Destrua todos os abusos e todas as injustiças que possam aparecer em minha vida. São Jorge, que neste momento seja repreendido todo o espírito de rebelião, rejeição, raio de amargura, ódio, falta de perdão, dureza de coração, espírito de doença, enfermidade, medo, insegurança, timidez, covardia, mentira, calúnia e difamação. Cura no mais profundo do meu subconsciente e queima com teu fogo santo todo o bloqueio, tradição religiosa, idolatria, todo o mal que deturpa meu caráter, a minha personalidade e o meu comportamento. Meu São Jorge invencível, quebra agora toda a obra de feitiçaria, magia, maldição, amarrações, trabalho feito em cemitério, nos rios, nas cachoeiras, nas encruzilhadas e nas matas para prejudicar a minha vida. Que toda inveja e mal olhado sejam retirados neste momento. Armas de fogo o meu corpo não alcançarão, facas e lanças se quebrem sem o meu corpo tocar, cordas e correntes se arrebentem sem o meu corpo amarrar. Jesus Cristo me proteja e me defenda com o poder de sua santa e divina graça. Virgem de Nazaré, me cubra com o seu manto sagrado e divino, protegendo-me em todas as minhas dores e aflições. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. São Jorge Guerreiro, em nome de Deus, envie a sua milícia celeste para me livrar dos falsos amigos, das fofocas, das humilhações, dos maus tratos, das invejas, das intrigas, dos rancores, dos agressores violentos, de todo o sofrimento e de todo o inimigo visível ou invisível que queira me ferir ou me atormentar. Glorioso São Jorge, proteja-me de todas as maldições, feitiçarias, armadilhas, obstáculos, enganos, mentiras e dificuldades, que toda estagnação, inconveniência e complicação seja removida dos meus caminhos, que eu possa progredir de hoje em diante. Eu peço, São Jorge, que com a sua espada, quebre todas as amarras do passado, destrua tudo aquilo que está afetando a minha vida e o meu progresso. Cuide de mim, guerreiro poderoso. Com a sua espada, quebre toda a maldição hereditária, existente em mim e em minha família, tanto do lado paterno quanto materno, que desfaça qualquer palavra, atitudes, pactos feitos por mim ou por qualquer antepassado, que seja desfeito qualquer laço com as trevas, pelo poder de São Jorge guerreiro, vós que é um santo guerreiro, interceder por mim. São Jorge, eu quebro toda a espécie de praga e maldição lançada sobre mim por pai, irmão, mãe, parentes, amigos, inimigos, professores e por mim mesmo. São Jorge, quebra todos os caminhos traiçoeiros, quebra todos os pensamentos negativos, quebra todos os feitiços, quebra todas as maldades, quebra toda a calúnia, quebra toda a maldição nessa oração, destrua todo o mal em nome de Jesus Cristo, destrua as doenças causadas pelo mal, destrua a tristeza que insistem em ficar. Eu determino agora que todo o mal vai embora e seja quebrada toda a maldição na minha vida espiritual, que seja quebrada toda a maldição na minha vida sentimental, que seja quebrada toda a maldição na minha vida financeira, que seja quebrada toda a maldição na minha vida profissional e toda doença física, mental ou espiritual, sejam quebradas. Neste momento, a maldição está quebrada. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, em nome da falange do Divino Espírito Santo, em nome da Santíssima Trindade, em nome de São Jorge Guerreiro, se Deus é por nós, quem será contra nós? São Jorge, faça comigo a aliança da vitória, que eu tenha a vitória em todas as áreas da minha vida. Deus, com sua divina misericórdia e grande poder, seja meu defensor contra as maldades e perseguições dos meus inimigos. Na certeza de seu auxílio, posso com gratidão dizer, não terei medo do mal, porque sei que estás comigo. Tu és o meu protetor e defensor nos momentos de perigo. São Jorge, que seja resgatado tudo de bom que o inimigo levou da minha vida. Que seja resgatado agora. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria. Padeceu sob Pôncio Pilatos. Foi crucificado, morto e sepultado. Desceu a mansão dos mortos. Ressuscitou ao terceiro dia. Subiu aos céus. Está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso. Donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. São Jorge Guerreiro, que eu possa me levantar na fé, na saúde, na vida familiar. Que eu possa me levantar com as suas armas, me proteja e me defenda de todo o mal. Me cubra com o seu manto e sua armadura. Me declaro livre e liberto. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Agora sim, estou coberto pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. A minha vida vai caminhar, porque sei que São Jorge Guerreiro guarda meus caminhos. Porque Deus não abandona aquele que pede com o coração aberto. Senhor meu Deus e meu Pai, acampa teus anjos ao meu redor. Eu creio, como está escrito no Salmo 23. Porque o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum. Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Que assim seja. São Jorge Guerreiro, coloque clareza na minha mente, nos meus pensamentos e na minha tomada de decisão. São Jorge, me abençoe. São Jorge, me ilumine. São Jorge Guerreiro, me liberte. São Jorge Guerreiro, seja o meu divino protetor. São Jorge Guerreiro, me conduza para o caminho da vitória. São Jorge, seja o meu triunfo. São Jorge, seja a presença constante na minha vida, de hoje em diante. Obrigado, Senhor Deus. Agradecemos de todo o coração por tua presença constante em nossas vidas. Somos gratos por tua misericórdia que nos liberta das amarras da maldição e inveja. Pelas palavras poderosas do Salmo 23. Louvamos tua grandeza, porque sempre vem ao socorro dos oprimidos e necessitados. Pai amado, que continuemos a caminhar em tua luz. Senhor, confiantes de que tu és quem quebra maldições e transforma adversidades em triunfos. E a tua paz guarde nossos corações e mentes. São Jorge Guerreiro, enviado por Deus para nos proteger. Pai amoroso, te louvamos pela tua fidelidade inabalável e amor que nunca falha. Pai Celestial, hoje nos ajoelhamos diante da tua presença poderosa, clamando por tua intervenção divina. Ó Senhor, entra na minha vida, me ajuda a caminhar. Eu sei que não falha com seus filhos e envia neste momento o seu soldado invencível. São Jorge Guerreiro, para me ajudar a vencer todas as batalhas. Neste momento, rezo com muita fé, Senhor, buscando a libertação das amarras da maldição, inveja, mal-olhado, feitiçaria e todo o mal que impede a minha vitória. São Jorge Guerreiro, passa na frente para me proteger. Soldado de Deus, reconheço a necessidade da tua intervenção em minha vida. Quebra, São Jorge, toda maldição, toda inveja que tem buscado minar a nossa jornada de fé. Ecoe o amor de Deus em nossos corações e nos fortaleçam para enfrentar, de cabeça erguida, qualquer adversidade. Meus irmãos, agora, converse com São Jorge Guerreiro e faça seus pedidos. Pode escrever nos comentários também. Feche seus olhos por um momento e converse com o nosso guerreiro invencível. Oh, meu fiel intercessor e amigo, com sua energia curativa de luz e bondade. São Jorge, conceda-me a graça de me livrar de todas as doenças físicas, mentais e espirituais. Derrama sobre mim uma onda de vibrações positivas, para que tudo o que não é de Deus, Tudo o que foi jogado ou colocado para prejudicar a minha vida, seja retirado agora. São Jorge, cure o meu corpo. Coloque um escudo de luz protetora, impedindo toda e qualquer enfermidade que queira se aproximar de mim. Glorioso São Jorge Guerreiro, o mais poderoso defensor celestial, símbolo da luta e da justiça contra o mal, Cheio de virtudes, torna-me possível permanecer forte e corajoso diante das diversidades pelas quais eu estou passando. São Jorge, pelos vossos merecimentos, pelas vossas virtudes, pela vossa grandiosa fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Por Deus, postes constituído em protetor de todos que a ti recorrem. Assim, pelo poder de São Jorge e sua invencível falange, peço auxílio para me libertar de toda maldade, Maldições, feitiços ou pragas, mal-olhado, assim como de todo o trabalho do mal ou influência de algum objeto vindo da magia ou feitiçaria. Poderoso Pai, que nos ama e nos protege, seja comigo agora, que minha fé aumente a cada dia, Pai misericordioso. Pai amado, eu preciso de ti, não sou nada diante de sua grandeza e poder. Diga em voz alta e escreva nos comentários esta afirmação de fé, meus irmãos. Na minha vida, as bênçãos fluem e a proteção de São Jorge quebra todo o mal, enchendo o meu caminho de luz e positividade. Que São Jorge guerreiro possa interceder neste momento, nos protegendo com as suas poderosas armas. Eu andarei vestido e armado com as armas de São Jorge, para que meus inimigos, tendo pés, não me alcancem, tendo mãos, não me peguem, tendo olhos, não me vejam. E nem pensamentos, nem pensamentos, eles possam me fazer mal. Derrama a tua luz sobre nós, meu São Jorge, para que possamos resistir a todas as setas do inimigo. Nos conduza a vitória sobre o mal. São Jorge, a minha frente para me defender. São Jorge, atrás de mim para me proteger. São Jorge, a minha direita para me sustentar. São Jorge, a minha esquerda para me encorajar. São Jorge, guie, me oriente, sempre em bom caminho. Cavaleiro invencível de Deus, proteja-me de todo mal, livra-me com a tua espada. Eu te imploro, São Jorge, a sua ajuda para me conduzir em passos verdejantes, para que eu manifeste um coração humilde e arrependido. São Jorge, venha com a sua lança poderosa e destrua todos os males que estão rodeando a minha vida. Destrua todos os abusos e todas as injustiças que possam aparecer em minha vida. São Jorge, que neste momento seja repreendido todo espírito de rebelião, rejeição, raio de amargura, ódio, falta de perdão, dureza de coração, espírito de doença, Enfermidade, medo, insegurança, timidez, covardia, mentira, calúnia e difamação. Cura no mais profundo do meu subconsciente e queima com teu fogo santo todo bloqueio, tradição religiosa, idolatria, todo mal que deturpa meu caráter, a minha personalidade e o meu comportamento. Meu São Jorge invencível, quebra agora toda obra de feitiçaria, magia, maldição, amarrações, trabalho feito em cemitério, nos rios, nas cachoeiras, nas encruzilhadas e nas matas para prejudicar a minha vida. Que toda inveja e mal olhada sejam retirados neste momento, armas de fogo o meu corpo não alcançarão, facas e lanças se quebrem sem o meu corpo tocar, cordas e correntes se arrebentem sem o meu corpo amarrar. Jesus Cristo me proteja e me defenda com o poder de sua santa e divina graça. Virgem de Nazaré, me cubra com o seu manto sagrado e divino, protegendo-me em todas as minhas dores e aflições. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. São Jorge Guerreiro, em nome de Deus, envia a sua milícia celeste para me livrar dos falsos amigos, das fofocas, das humilhações, dos maus tratos, das invejas, das intrigas, dos rancores, dos agressores violentos, de todo o sofrimento e de todo o inimigo visível ou invisível que queira me ferir ou me atormentar. Glorioso São Jorge, proteja-me de todas as maldições, feitiçarias, armadilhas, obstáculos, enganos, mentiras e dificuldades. Que toda estagnação, inconveniência e complicação seja removida dos meus caminhos, que eu possa progredir de hoje em diante. Eu peço, São Jorge, que com a sua espada quebre todas as amarras do passado, destrua tudo aquilo que está afetando a minha vida e o meu progresso. Cuide de mim, guerreiro poderoso, com a sua espada quebre toda a maldição hereditária existente em mim e em minha família, tanto do lado paterno quanto materno, que desfaça qualquer palavra, atitudes, pactos feitos por mim ou por qualquer antepassado. Que seja desfeito, qualquer laço com as trevas, pelo poder de São Jorge guerreiro, vós que é um santo guerreiro, intercedei por mim. São Jorge, eu quebro toda a espécie de praga e maldição lançada sobre mim por pai, irmão, mãe, parentes, amigos, inimigos, professores e por mim mesmo. São Jorge, quebra todos os caminhos traiçoeiros, quebra todos os pensamentos negativos, quebra todos os feitiços, quebra todas as maldades, quebra toda a calúnia, quebra toda a maldição nessa oração. Destrua todo o mal em nome de Jesus Cristo, destrua as doenças causadas pelo mal, destrua a tristeza que insistem em ficar. Eu determino agora, que todo o mal vai embora e seja quebrada toda a maldição na minha vida espiritual, que seja quebrada toda a maldição na minha vida sentimental, que seja quebrada toda a maldição na minha vida financeira, que seja quebrada toda a maldição na minha vida profissional. e toda doença física, mental ou espiritual, sejam quebradas. Neste momento, a maldição está quebrada. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, em nome da falange do Divino Espírito Santo, em nome da Santíssima Trindade, em nome de São Jorge Guerreiro, se Deus é por nós, quem será contra nós? São Jorge, faça comigo a aliança da vitória, que eu tenha a vitória em todas as áreas da minha vida. Deus, com sua divina misericórdia e grande poder, seja meu defensor contra as maldades e perseguições dos meus inimigos. Na certeza de seu auxílio, posso com gratidão dizer, não terei medo do mal, porque sei que estás comigo. Tu és o meu protetor e defensor nos momentos de perigo. São Jorge, que seja resgatado tudo de bom que o inimigo levou da minha vida. Que seja resgatado agora. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria. Padeceu sob Pôncio Pilatos. Foi crucificado, morto e sepultado. Desceu a mansão dos mortos. Ressuscitou ao terceiro dia. Subiu aos céus. Está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso. Donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. São Jorge Guerreiro, que eu possa me levantar na fé, na saúde, na vida familiar. Que eu possa me levantar com as suas armas, me proteja e me defenda de todo o mal. Me cubra com o seu manto e sua armadura. Me declaro livre e liberto. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Agora sim, estou coberto pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. A minha vida vai caminhar, porque sei que São Jorge Guerreiro guarda meus caminhos. Porque Deus não abandona aquele que pede com o coração aberto. Senhor meu Deus e meu Pai, acampa teus anjos ao meu redor. Eu creio, como está escrito no Salmo 23. Porque o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum. Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Que assim seja. São Jorge Guerreiro, coloque clareza na minha mente, nos meus pensamentos e na minha tomada de decisão. São Jorge, me abençoe. São Jorge, me ilumine. São Jorge Guerreiro, me liberte. São Jorge Guerreiro, seja o meu divino protetor. São Jorge Guerreiro, me conduza para o caminho da vitória. São Jorge, seja o meu triunfo. São Jorge, seja a presença constante na minha vida, de hoje em diante. Obrigado, Senhor Deus. Agradecemos de todo o coração por tua presença constante em nossas vidas. Somos gratos por tua misericórdia que nos liberta das amarras da maldição e inveja. Pelas palavras poderosas do Salmo 23. Louvamos tua grandeza, porque sempre vem ao socorro dos oprimidos e necessitados. Pai amado, que continuemos a caminhar em tua luz. Senhor, confiantes de que tu és quem quebra maldições e transforma adversidades em triunfos. E a tua paz guarde nossos corações e mentes. São Jorge Guerreiro, enviado por Deus para nos proteger. Gratidão por tudo, que assim seja, assim será, assim está feito. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. São Jorge, eu confio em vós.